O DC da FRJ organizou nesta noite do dia 18 de fevereiro o debate Direito à Cidade e Mega Eventos Para isso chamaram nomes de peso como Renato 5, vereador do Rio de Janeiro e Juliette do MLB Para sabermos mais sobre isso vamos conversar com Renato Cosentini membro do Comitê Popular da Copa um órgão criado pela sociedade civil para discutir os impactos da Copa do mundo no Brasil Renato, quais são as ações do Comitê na iminência do evento? O Comitê tem se organizado desde 2010 São universidades, movimentos sociais, comunidades atingidas pela Copa do Mundo e pelas Olimpíadas organizações de direitos humanos para ter uma visão crítica sobre esse processo que tem acontecendo no Brasil e seus impactos Então a gente está chegando num ano que é o ano da Copa do Mundo e a gente vai continuar esse processo que vem desde 2010 A gente vai fazer debates, vai continuar fazendo manifestações e vai lançar mais um dossiê que é um documento que está disponível na internet que é o dossiê Mega Eventos e Violações de Direitos Humanos no Rio de Janeiro e ali sistematiza toda a visão que a gente tem tido da reestruturação que o Rio de Janeiro vem passando Essa reestruturação causa impactos e ela fere muitos direitos básicos da nossa democracia Então a gente vai lançar uma nova edição desse documento nesse ano, em maio desse ano que é o ano da Copa do Mundo E o comitê continua, o comitê da Copa e das Olimpíadas Então tem mais alguns anos aí de trabalho e de mobilização E como a sociedade civil pode estar mais a par das atividades do movimento? A gente tem um canal no Facebook, a gente tem uma página na internet que é o rio.portalpopulardacopa.org.br E a gente se reúne todas as semanas no centro da cidade, no CEP Que é na Evariz da Veiga, 55, 7º andar São reuniões semanais exatamente para estruturar as nossas atividades Então seria ótimo que todo mundo pudesse participar Estão todos convidados É um espaço aberto que a gente tenta discutir e avançar na luta por justiça social Que é isso que todo mundo que vive nessa cidade quer Muito obrigada Priscila Cabral para o TJFRJ